Bem, boa tarde, bem-vindos ao Outono Vivo e bem-vindos ao lançamento do livro do Vasco Marques. O surgimento da internet para os ossurianos foi uma maravilha, porque nós deixamos de estar na periferia para estar no centro e isso é uma situação muito boa para nós. Agora, como usar a internet é que é a questão e por isso aqui o nosso amigo Vasco Marques lança-nos aqui um livro com conceitos que nos ajudam a todos a utilizar a internet devidamente. Por isso passo a palavra aqui ao nosso amigo Vasco Marques, que vai falar sobre o assunto. Tenho aqui este microfone de lapela. Penso que me estão a ouvir bem com o microfone de lapela, penso que sim, não é? Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui no Outono Vivo, na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, nos Açores. Eu sou apaixonado pelos Açores. A Ilha Terceira, já cá estive de férias há alguns anos atrás e também fiquei apaixonado. E por isso é uma honra e um prazer estar aqui convosco. Estava a falar que o acesso à internet veio, enfim, veio dar o acesso a mais informação. E estava-me a lembrar a primeira vez que acedi à internet, que foi em 95, foi no Cibercafé, portanto em casa ainda não havia internet, portanto na altura ainda era um luxo. E lembro-me de 95, de ir à internet um Cibercafé e paguei 500 escudos, portanto ainda era o tempo dos escudos. Era muito dinheiro, eu na altura já trabalhava, apesar de ser um jovem, e ainda sou um jovem, só sou jovem há mais tempo, é a única diferença. E paguei os 500 escudos para estar 30 minutos na internet. Na altura não havia Google, era o Yahoo. E portanto lembro-me de perguntar ao dono do café, ele disse, ok, agora pode ir à internet. E disse, o que é que eu faço? Nunca tinha ido à internet, o que é que eu faço? E ele respondeu-me, Yahoo. E eu, Yahoo? Sim, vais ao Yahoo. Lá foi, fiz uma pesquisa, entrei no site e delirei com acesso à informação. Depois, até os finais dos anos 90, não sei aqui quando é que começou a ficar, quando é que começaram a ter mais acesso, mas nos finais dos anos 90, a internet dial-up dos 56 KBits, começou a haver acesso através da Telepac, da PT, não é? Da Telepac. E depois, no início dos anos 2000, então, a banda larga, muito modesta, comparado com o que é hoje, claro, começou a dar acesso à internet a mais pessoas. Já há 128, 256 KBits, etc. Hoje em dia, nós temos o nosso telefone 4G, 100 megabits. O máximo que se pode conseguir, 100 megabits. E já se fala no 5G, que dentro de poucos anos, já está em teste até, na Universidade de Aveiro, que nos vai subir para outro patamar, então, a internet. E é curioso que, eu lembro do início dos anos 2000, ou aliás, em finais dos anos 90, talvez 98, 99, começou-se a utilizar o Mirc, o IRC, que alguém utilizou? O Mirc, IRC? Sim. Quem é que utilizou? Tanta gente. Ok. E vocês também ficavam fim de semana agarrados ao Mirc? Não era só eu, também ficavam. Ok, já me sinto melhor. E na altura, para aceder à internet, o telefone desligava, a linha do telefone ficava ocupada. E assistíamos à internet, e assistíamos ao Mirc. E o Mirc foi, se calhar, o primeiro fenómeno social. Se calhar, pelo menos da forma como eu o senti, foi mais forte do que o impacto que o Facebook teve. O Facebook, claro, faz mais escala, naturalmente, tem outras vantagens, mas, por aí o fenómeno social de eu poder falar com outras pessoas em tempo real, para massas, pelo menos, foi o Mirc. Na altura, não havia... não tínhamos foto de perfil, tínhamos que enviar o fecheiro e demorava um bocadinho. Depois, não sei se lembram o ICQ, ou o ICQ, que era uma ferramenta de conversação. Depois veio o Wi-Fi, em dois mil e poucos. Mas o Wi-Fi não se afirmou como afirmou o Facebook. E porquê que acham que não se afirmou e o Facebook se afirmou? Já agora. Algum palpite? Falta da conversação especial. Foi uma das razões, exatamente. O Facebook... Houve aqui, talvez, três fenómenos. Um foi o chat, o chat que o Facebook permitiu. Aliás, o chat do Facebook foi tão importante que hoje é uma aplicação à parte, uma ferramenta à parte, com 1.2 mil milhões de utilizadores, e matou o Messenger da Microsoft, que utilizamos anos e anos. E, portanto, daí ter sido um fator diferenciador. Um outro fator que me passou ao lado foi o fenómeno Farmville. Não sei se aqui alguém passou... Já vi que se dedicavam-se à agricultura no Farmville e tal. Eu via, na altura, eu dava aulas no ensino profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação. E que era loucura. Os alunos da idade, adolescentes, todos tinham Farmville e todos criavam contas no Facebook por causa da Farmville. E depois, do ponto de vista empresarial, que é aquilo que nos interessa mais, foram... Realmente, o Facebook foi a primeira rede social de massas, pelo menos transversal a qualquer setor, porque o LinkedIn também surgiu em dois mil e poucos, 2004, 2005. Mas... E o Facebook também foi, mais ou menos, para essa altura. Embora, comercialmente, foi mais tarde. Mas, reparem... Como uma rede social de massas, foi a primeira rede social a dar ferramentas para empresas. O i5, não. Portanto, o Facebook permitiu criar páginas para empresas, para além do perfil pessoal. Permitiu, depois, fazer anúncios, ter sistemas de analítica mais tarde. Portanto, foi a primeira rede social de massas preparada para empresas. E, hoje, cá está com dois mil milhões de utilizadores. É a rede social mais utilizada em todo o mundo. Não se utiliza em todos os países. Há países em que o Facebook não é a rede dominante, como na China, como em países russos, como em meio a 200 países, de facto, não é. Como o Google, não é dominante em todos os países, mas em quase todos. E, por isso, é que é importante, quando o negócio se está a internacionalizar, num partir do princípio, que nos países é tudo igual. Não é. Para além de haver ferramentas que sejam mais utilizadas do que outras, os comportamentos das pessoas também são diferentes. Porque, culturalmente, são diferentes. não é preciso muito. De Portugal para Brasil, as diferenças são muito grandes. De comportamentais, de cultura, etc. E, portanto, também usam outras ferramentas. Por exemplo, utilizam muito mais o WhatsApp do que nós, para negócios. Mas, será que estar apenas no Facebook chega? Ou não? O que é que acham? Para uma empresa, não é? Já agora aqui, quem é que tem presença profissional no Facebook, para negócios, só para ter uma ideia. Ok? E acham que estar no... Para já, estar no Facebook é um grande desafio, não é? Estar bem no Facebook é um grande desafio. Não é só colocar meios de posts. É preciso fazer mais do que isso. É preciso ter uma estratégia de conteúdos. Temos que fazer anúncios também, de uma forma eficiente. Temos que publicar imensos conteúdos em vídeo, diretos, em imagem, publicações para o nosso site, etc. Mas, estar só no Facebook já não chega? Ou será que chega? O que é que acham? Então, que outras redes sociais é que temos de estar presentes? Twitter. Twitter? Boa! Então? Instagram. Instagram. Muito bem. Muito bem. Sabe a lição toda. Qual é o livro que esteja aqui publicado? Esteja aqui um livro publicado. Twitter e Instagram. Por exemplo, Instagram é utilizado especialmente por um público mais jovem. Quem é que utiliza Instagram? Ok, como eu disse que era um público mais jovem levantaram todos, não é? Se não é isso, é um público jovem. Inicialmente foi do público muito jovem, agora é do público mais jovem, utiliza. Tem tendência a utilizar mais. Tanto é que se perguntarem a alguém abaixo dos 25 ou dos 30 anos qual é a rede social que utiliza, especialmente abaixo dos 25, vai dizer que nem Facebook utiliza. Ou é raro utilizar Facebook, utiliza o Instagram. E abaixo dos 30, claramente, utiliza Instagram. Ou a maioria. Não todos, mas a maioria. Sim? É verdade. É verdade. É uma das razões. Por isso, o público mais jovem, se calhar abaixo dos 20 anos, acabou por ir para o Instagram porque estão lá os avós e os pais no Facebook, porque é a rede onde está toda a gente no Facebook. Em Portugal, 90% das pessoas que acedem à internet têm Facebook. Portanto, quase toda a gente que acessa à internet tem Facebook. Uma outra razão é porque muita gente está saturada do Facebook. Dos conteúdos, Facebook está saturada, ficou muito comercial. Não há uma rede social alternativa completa, mas o Instagram. Há muita gente que utiliza o Facebook, mas depois utiliza o Instagram mais para inspiração, para conteúdos mais visuais, mais leves, digamos assim. E depois temos o Twitter, como este jovem falou muito bem. É uma rede social mais específica, mais pequena. Talvez para um público mais maduro no digital ou para alguns mercados. Como, por exemplo, nos Estados Unidos utiliza muito. Ou quando queremos utilizar a hashtag, o Twitter é muito bom para isso. Mais alguma? Algum social media que acham que seja interessante utilizar? O? YouTube. Muito bem. Quase nunca costumo dizer essa. Eu vejo as duas coletivas. Ah, ok. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ok, muito bem. WhatsApp também. E penso que disseram aí ao fundo LinkedIn. Ok. Pronto, e podemos ficar por aqui com redes. Ah, existem mais, mas estas são, calhar aqui as mais centrais. O Snapchat. O Snapchat, pronto. Esse para o público mesmo muito jovem. Embora as histórias do Instagram tenham retirado aí algum público, mas sim para um público mais jovem e têm funções específicas. Eu faço aqui uma pergunta. O YouTube. Eu acho que o YouTube é um canal muito, muito importante de utilizarmos para empresas, para negócios. Mas, da minha experiência, a maioria das empresas e dos negócios não utilizam. Eu lembro-me que há cinco anos atrás comecei a fazer uma série de eventos. Tenho feito muitos eventos na área de redes sociais, de marketing digital, por todo o país. até para ganhar sensibilidade das diferenças que existem de acordo com as regiões. Porque existem algumas diferenças, como é natural, como existe para cada país. Mas, uma coisa que não mudou, é que há cinco anos, quando o fenómeno de vídeo começou a ganhar alguma importância, na área digital, as empresas mais pioneiras foram comunicando em vídeo. Na altura, comunicar em vídeo era igual a comunicar em YouTube. Não havia... Era o único canal, ou pelo menos para massas, para comunicar. Eu lembro-me perguntar, se tivéssemos uma audiência de 100 pessoas, três ou quatro empresas tinham canal no YouTube. Acontece que, hoje, esse cenário não mudou. Quando eu faço a mesma pergunta, três ou quatro têm canal no YouTube. Três ou quatro por cento. E porquê? Porquê que acham que isso acontece? As empresas não estão a apostar no YouTube. Estou a generalizar algumas sim, mas a maioria não. Porquê que acham que isso acontece? Alguém suspeita? Uma das razões é essa. Se calhar não têm consciência dos benefícios que podem ter. Quais são os benefícios? Primeiro, os resultados no Google também aparecem vídeos do YouTube. Quando pesquisamos, se eu pesquisar a Praia da Vitória, espero que amanhã, ao pesquisar a Praia da Vitória e redes sociais, apareça este vídeo que estamos aqui a gravar. Do YouTube, que aparece o motor de pesquisa. Portanto, é uma excelente forma de posicionar. Como é uma área pouco concorrencial, porque a maioria das empresas não o faz, não é assim tão complicado fazer com que o vosso vídeo apareça na primeira página do Google. E por isso, isso é excelente. É uma excelente fonte de tráfego para notoriedade. É muito bom, não é? Esta é uma das razões. Outra razão é porque o YouTube é o segundo motor de pesquisa. A seguir ao Google, quando querem pesquisar vídeos, é o YouTube que vão, não é o Facebook. E por isso é um motor de pesquisa. E depois, para além, por exemplo, quem tem filhos sabe muito bem, tem dois filhos, um deles tem cinco anos, em que o que ele mais gosta de ver é no tablet e ver no YouTube, porque vê aquilo que quer. E para ele nem faz sentido de outra forma. E, portanto, é no YouTube que ele vê. Esta é uma da consciência que as empresas não têm da sua importância. Mas há mais barreiras. Outra barreira, porque as empresas acham que é muito caro, ou muito complicado, produzir vídeos para o YouTube. Tem de saber editar. Tem de saber editar. Exatamente. Tu tens que vir aqui para a minha beira. Tu dominas o assunto. E, assim, tem razão de ser. Esta preocupação tem razão de ser e é legítima. Isto porquê? Porque, se calhar há dez anos atrás, de facto, era complicado e era caro criar vídeo. E esta ideia permanece até hoje. Ainda está certa. Porque se eu quiser fazer um vídeo profissional, se eu contratar uma empresa, é realmente caro, é amoroso. E, portanto, não é para qualquer empresa. Mas, acontece que o cenário mudou, porque, hoje em dia, cada vez mais as pessoas preferem conteúdos autênticos. Não é conteúdos maus. É conteúdos autênticos. E a prova disso são as histórias no Instagram. As histórias no Instagram são aqueles conteúdos verticais que aparecem durante 24 horas. Sejam no Snapchat e passam para o Instagram. Já tem mais de 300 milhões de utilizadores únicos mensais no Instagram. Utilizam histórias no Instagram? Só para ter uma ideia. Ok? Ok. Muito bem. No perfil, exatamente. O Facebook, exatamente. No perfil, portanto, para páginas ainda não tem, mas vai ter, curiosamente. No perfil do Facebook já tem. No Messenger também. No WhatsApp também já tem. Portanto, as histórias não é uma moda. Quer dizer, apesar de ser uma moda, não é uma moda passageira. Pelo menos para já. Tanto é que as páginas de empresas vão passar a ter. Quando as páginas de empresas passarem a ter histórias, vão haver as empresas todas a correr a saber como é que se faz histórias. Porque as empresas têm medo de fazer histórias no Instagram. A maioria. Da experiência que eu tenho tido com as empresas. Porquê que têm medo? Porque é um registro diferente do normal. Do mesmo modo como tiveram medo de entrar nas redes sociais. Porque é um registro muito mais informal, muito mais instantâneo, para o bem e para o mal. Não é? Portanto, no fundo, as redes sociais amplificam tudo. E há imensos casos. Pequenas empresas que de repente crescem porque prestam bom serviço e acontece o oposto também. E por isso, as histórias, como é um lado muito informal, muito espontâneo, as empresas não estão preparadas para esse registro e acabam por ter receio de se expor dessa forma e cair no ridículo. Portanto, de facto, têm que procurar o seu tom de voz para saber comunicar. Esta analogia que estou a fazer das histórias tem a ver com esta componente do vídeo. Ou seja, para alimentar as redes sociais diariamente, os social media. Ou seja, Instagram, eu posso publicar um vídeo de 60 segundos. No Twitter, um vídeo de 140 segundos. No Facebook e no YouTube, posso publicar vídeos muito longos. No LinkedIn, posso publicar agora vídeos nativos de 10 minutos. Portanto, quase todos os social media e redes sociais permitem publicar vídeo. Portanto, estão todos à guerra do vídeo. Porque é o conteúdo, digamos, mais importante. Enfim, se calhar um bocado injusto dizer isto, mas é dos mais importantes. É o conteúdo que nós mais vemos. Não deve ser o único, mas deve ser, se calhar, dos mais importantes. Dar mais atenção. E, portanto, as empresas ainda não estão a acompanhar porque acham que isto tem que ser tudo feito com perfeição. Não, tem que ser bem feito. Claro que tem que ser bem feito. Mas, às vezes, um conteúdo que está 80% bom, faço em 10 minutos. Para estar 100% bom, se calhar faço em 10 dias. O diferencial não compensa muitas vezes. Porque é para alimentar as redes sociais. Então, existem muitas ferramentas simples para produzir vídeo. Imensas. Por exemplo, uma delas é o Google Fotos. Que é uma ferramenta do Google que vocês têm instalado no vosso telefone. Já foi instalado, pelo menos em Android. Que faz backup ilimitado de conteúdos e permite selecionar fotos e vídeos e criar um vídeo profissional automaticamente. Outra forma simples, por exemplo, no Facebook é possível fazer um vídeo através de fotos. Faz um slideshow com as fotos. Uma outra forma, a aplicação do YouTube no smartphone, antes de enviar o vídeo, permite editar o vídeo no início e no fim, cortar o vídeo, adicionar um filtro e adicionar música. Se eu quiser. Isso é interessante. Eu uso muito essa opção. E, aliás, o Facebook já permite também fazer cortes no início e no fim do vídeo. É interessante, por exemplo, às vezes estou a filmar um vídeo com um smartphone. Como é que eu faço? Pego um selfie stick. Coloco um tripézinho aqui por baixo, daqueles pequenininhos. Ou então, um tripé normal, uma câmera de filmar. Coloco a sua adaptador selfie stick. Coloco aqui o smartphone. A altura dos olhos, um bom enquadramento, boa iluminação. Gravo um vídeo. Só que, ao ir colocar o dedo para gravar e retirar, aparece essa parte. Então, no Facebook ou no YouTube podem cortar e o vídeo está pronto a publicar. Estou-me a lembrar agora aqui até de um caso que me aconteceu há duas semanas. Uma pós-graduação. Estava-me a preparar, portanto, para lançar essa pós-graduação. E eu tinha gravado um vídeo nas instalações deles. Dizeram, olha, vou lecionar uma disciplina desta pós-graduação. Gravei o vídeo e publiquei no próprio dia. A outra pessoa gravou o vídeo, o coordenador da pós-graduação. Disse, ok, eu vou editar aqui o vídeo, vou falar aqui com o departamento para editar, para ficar aqui uma coisa proficiosa. Ok, está bem, correiro. Passado meio ano, o vídeo não estava pronto. Porquê? Porque depois era que queríamos colocar o logo da instituição, depois queríamos colocar o titulozinho embaixo. Portanto, alguém editou, depois ele queria alterar, e as pessoas têm mais que fazer, e o vídeo ficou por editar. E com isto quero dizer o quê? Eu prefiro ter bem hoje do que muito bem amanhã. E no vídeo, quando nós gravamos com meios profissionais, com câmara de filmar, cai-se na tentação de editar. Como estava a dizer aqui, nosso jovem. Não é que isso seja mau editar. É mau é se não conseguimos fazer isso rápido. Que normalmente não se faz isso rápido, tendemos a querer fazer muito bem. Às vezes fazer muito bem é importante, realmente. Mas para o dia a dia das redes sociais, mais importante é a relevância. De mesmo modo, esta gravação estamos aqui a fazer. Isto interessa é publicar hoje, ou amanhã no máximo. Se publicar daqui para um mês, vocês já nem se lembram. Até porque está a haver outros eventos e outras coisas que vão acontecendo, se calhar, entretanto. A relevância é muito importante. E no vídeo, essa é uma das entradas. E o desconhecimento destas ferramentas simples de editar. Eu tenho o Google Fotos, o YouTube tem o meu editor. E existem muito mais ferramentas de editar vídeo muito facilmente. Para o próprio smartphone, existem estabilizadores, em que chama-se uma gimbal. Posso colocar lá o smartphone e ter um vídeo estabilizado. Por outro lado, nas redes sociais, também é importante nós publicarmos conteúdos de interesse do utilizador. Será que isso acontece ou acham que não? Que conteúdos é que vocês vêem nas redes sociais? Acham que interessa aos seguidores ou acham que eles interessam mais às marcas? O que é que vocês vêem mais? O que é que será? Mais às marcas. Ou seja, se calhar as empresas ainda não estão muito a pensar. Mas tem aquela visão mais tradicional. A visão tradicional é vou fazer o meu flyer, vou fazer o anúncio na rádio, no jornal, na televisão, a falar sobre o meu umbigo, portanto, os meus serviços e os meus produtos. E não há nenhum problema com isso. Acontece que se eu me centrar só nisso, acaba por chatear. Então, nas redes sociais, o ideal é que 80% dos conteúdos sejam de interesse do público-alvo. O que é que isto significa? Por exemplo, na minha página de Facebook, se eu tivesse sempre publicado os livros, as formações, consultoria, etc. Uma das pessoas que até não tenham interesse, se calhar algumas têm. Mas vai chegar uma altura que não vai gerar muita interação. Então, se eu em vez disso publicar conteúdos, por exemplo, novidades no Facebook, novidades nos anúncios de Facebook, dicas interessantes para os negócios aplicar, vai gerar muito mais interação. Acontece que se eu tiver uma visão a curto prazo, vou pensar, então eu vou estar a dar conhecimento, quando o meu negócio é o conhecimento. O que é que acham? Acham que vai resultar ou não vai resultar? Se calhar sou uma visão a curto prazo, posso não o fazer. Mas uma visão a longo prazo, eu vou ganhar muito mais. Acho que quando nós damos conhecimento, a retribuição é sempre muito maior. O exemplo disso é que temos aqui esta menina que tem visto os vídeos no YouTube. Não sei se é por isso. A menina fala exatamente disso. Na frente das palestras, mas também o que é esse falar de palestras grátis, para poder ter conhecimento e ter provas. Exatamente. Até porque no meio de tantos profissionais que existem, se não houver material para as pessoas verem e analisar, não têm provas. É mais difícil chegar a uma conclusão de que aquela pessoa é certa para aquilo que pretende. Exatamente. Isto está-me a fazer lembrar uma outra situação. Aqui há tempos, estava a falar com a diretora de formação, de um grande centro de formação, com muitos anos de existência, e tinha-lhe perguntado quantos currículos em vídeo, já tinha recebido. Estamos a falar de formadores, que são pessoas que não têm problemas nenhum em expor-se, em falar. Uma pessoa normal, que não esteja habituada a falar em público, pelo menos, se calhar uma câmara vai-lhe intimidar. Mas mesmo um formador também vai-lhe intimidar. Se não tiver feito, intimida mais uma câmara, muitas vezes, só uma câmara, não tem ninguém, é mais difícil do que se está a falar para pessoas, porque não tem o feedback, portanto estou a falar por um aparelho. É estranho, portanto requer prática. Ainda, semana passada, aliás esta semana, portanto hoje é domingo, estava em São Miguel e perguntaram-me, então qual é a melhor forma, como é que nós podemos começar a gravar vídeos? Porque nós queremos gravar vídeos para o nosso negócio, como é que isso se faz? E eu respondi, fazer. A única forma de se ganhar experiência em vídeos é fazer. como em tudo na vida, não é? E como em tudo na vida. Tem que se fazer, não há nenhum truque especial de cruzar o dedo, ou de piscar o olho, não. Fazer. As primeiras vezes podem ser tão bem, outras podem ser melhor. E com a experiência lá chegaremos. E isto voltando ao assunto que, numa área de formadores, em que aquilo que faz distinguir entre formador A e B, muitas vezes não é o que sabe mais. Muitas vezes não é. Isso é importante, claro. Tem que ser alguém que domine minimamente. Mas chega-se a um patamar que o diferencial é aquele que comunica melhor, ou às vezes aquele que tem um perfil melhor, não é? Imagine, sei lá, um formador de contabilidade. Tem que transmitir uma determinada confiança, seriedade, não é? Se for um formador de áreas criativas, tem que ser uma pessoa mais informal. Enfim, tem que ter um outro registro. E aqui a ideia é alguém fazer um currículo em vídeo para demonstrar se o seu estilo e se a sua personalidade se ajusta àquilo que procuram. E eu perguntei, então, dos milhares de currículos que recebem, quantos currículos recebeu em vídeo? Sabem qual foi a resposta? Zero. O quê? Não receberam nenhum? Zero. Estamos a falar de pessoas da formação, que aquilo que as vende é como comunicam. Portanto, o vídeo é a melhor forma de ter uma amostra. Zero. E ela disse, recebi uma vez um currículo visual. Portanto, em vez de ser um modelo europeu tradicional, recebeu um currículo visual. Portanto, em que rapidamente ela, claro, chamou logo à entrevista. Por isso, mesmo nos dias de hoje, as pessoas continuam a fazer igual a todos os outros. Portanto, não se diferenciam. Hoje é muito fácil diferenciarmos daquilo que se faz, porque não se faz ainda assim muito. Mais uma vez estou a generalizar. Há quem faça bem, mas a maioria não faz muito. Faz o normal que toda a gente faz. É claro que para algumas posições o modelo europeu é o exigível, mas pode alternativamente mostrar um formato diferente. Por exemplo, estou-me a lembrar de um outro caso. Também estive neste fim de semana, foi numa outra iniciativa, foi numa pós-graduação marketing digital, e estávamos a falar de mobile marketing. E estávamos a falar dos QR Codes, são aqueles códigos quadrados, os QR Codes, que vemos até nos produtos de supermercado. Não sei se esta garrafa tem... Esta por acaso tem código de barras. Ainda se vê alguns. Mas o QR Codes é o substituto do código de barras. E estávamos a falar lá em ideias que é, por exemplo, ter um cartão de visita ou currículo com QR Code, que é uma coisa banal, fácil de se fazer, permite logo na entrevista diferenciar, em que o entrevistador pode apontar o telefone para o QR Code, e vai apontar para um vídeo ou para um outro recurso, uma coisa simples, mas que vai demonstrar proatividade. Diferente do normal. Alguém que não faz apenas o que lhe manda, pensa um bocadinho mais. Portanto, não é muito complicado hoje em dia diferenciar. Daqui por três ou quatro anos, já vai ser, porque nós estamos numa fase, e se nota-se muito, as empresas estão a correr para o digital. Algumas sabem mais ou menos o que é que querem, a maioria não sabe. Isto significa que as empresas sabem que não há outro caminho, tem que ir para o digital. A maioria. Pode haver exceção de um outro negócio, que seja muito tradicional, mas ainda assim o digital pode ajudar. E, portanto, daqui por alguns anos, vai ser de tal modo concorrencial que fazer umas coisinhas não chega, tem que ser muito bom e vai ter que se investir muito mais. Agora, aquilo que acontece em pequenas empresas, vai fazendo com a prata da casa, com aquilo que se sabe, enfim, ou vão aprendendo como é que se faz e vão melhorando. Outros apostam em contratar pessoas para isso e acabam por conseguir distanciar muito mais. daqui por alguns anos, só mesmo tem que ser pessoas especializadas a fazer isso para se diferenciar e, portanto, vai exigir mais investimento. Aqueles que entrarem já no digital a sério, vão ganhar histórico, know-how e retorno com isso. Daqui por alguns anos, o comboio já vai muito longe. Não sei qual é a vossa experiência que têm tido em relação ao digital com empresas. Conhecem algum exemplo que esteja a trabalhar bem ou que não esteja a trabalhar bem? E na Ilha Terceira, como é que estão as empresas no digital? Não estão no digital? Não? Algumas estão no digital. A Câmara Municipal tem o seu Facebook muito bem dinamizado. De certa forma, sim. Exatamente. De certa forma, sim. Farmácia com vendas online. Farmácia com vendas online. Farmácia com vendas online. Ok. Esse é um excelente exemplo. Excelente exemplo. Muito bom. Que dá imenso jeito. Muito bom. E a Livraria 96? Onde é que está? Acho que já não está cá, não é? Já não está cá. E ia perguntar como é que está a Livraria 96 no online. A Papelaria 96, exatamente. Estão ali ocupados. Estão ali ocupados, pronto. Estão no offline, não é? Neste momento estão no offline. E, portanto, nas redes sociais também é importante, para além de publicar os conteúdos, portanto, estamos a falar de publicar conteúdos de interesse do público-alvo. Ou seja, coisas que vão ajudar ou vão entreter, sei lá, uma rádio. Vai publicar conteúdos de entretenimento, não é? Ou um humorista. Conteúdo de entretenimento. Uma Papelaria já vai publicar outro tipo de conteúdos. Depois, para além disto, não sei a experiência que têm tido com páginas, mas, provavelmente, vocês têm notado que cada vez tem menos alcance no Facebook. Sim. Não é? Cada vez existe menos alcance no Facebook. Pegaram as luzes, não sei se ainda posso continuar a falar ou... Foi coincidência, não foi? E, portanto, cada vez há menos alcance e cada vez vai haver menos. Para contrário a isso, temos que publicar conteúdos muito interessantes, mas nem todos vão ter muito alcance. Portanto, a métrica mais importante no Facebook é o alcance, porque é a primeira que me indica a quantas pessoas estão a chegar. Ao contrário, muita gente analisa, de primeira vista, o número de fãs, não diz assim tanto. Claro que é importante o número de fãs. A gente ter 100 mil ou 10 mil. Ah, 100 mil diz alguma coisa, não é? Mas acontece que uma página de 10 mil pode chegar a mais pessoas que de 100 mil. Não é suposto, mas pode. Pode ter conteúdos mais interessantes. E por isso é que não devemos iludir com o número de fãs. Não sei se aqui alguém tem experiência com alguma página com muitos fãs, tipo acima de 50 mil, mas de terem essa experiência, sabem muito bem que chegam muito pouca gente. A forma de contrariar isso, para além dos conteúdos, publicar conteúdos interessantes, que requerem investimento de tempo, ter ideias de produzir conteúdos, é um investimento grande. e que deve reaproveitar esses conteúdos para outros meios, sempre que for relevante. Mas depois, é importante fazermos anúncios. Aqui alguém já fez anúncios no Facebook? Como é que correu? Alguém no início fez que, primeiro pelo nosso target, não é? Analisar o target e depois, agora no início, na qual leva as coisas, ao final de contas, conseguimos ali começar a escolher algumas referências do público e atingir certos, 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 etc. Foi em que atividade que fez? Desenvolvimento. Ok. Portanto, resultou bem. Corrou bem. Sim. E disse que, às vezes mais, que o conteúdo patrocinado para as páginas já é claro essencial neste momento. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Verdade. Eu lembro-me de alguns anos atrás... A partir é cada vez mais importante, não é? Sim. Sim. Eu há alguns anos atrás defendia que, de uma forma geral, não se deveria fazer anúncios, a não ser nos conteúdos comerciais. Que esse jeito teria sempre que se fazer. Hoje em dia, mesmo nos conteúdos não comerciais, pode ser interessante fazer anúncios não comerciais é, por exemplo, sei lá, este vídeo. Estou aqui a gravar este vídeo. Vou publicá-lo. Eu posso patrociná-lo. Eu posso patrociná-lo. Até pode ser com valor baixo. Porquê? Porque se eu não o fizer, ele não vai ter muito alcance. A não ser que todos partilhem. Que estejam aqui todos, por exemplo, começaram todos a partilhar. Mas vai ter pouco alcance. Ou seja... Ou vou, por exemplo, vou gravar um vídeo. Gravo um vídeo explicado uma novidade. O tempo que eu despendo a gravar e editar o vídeo é o meu maior custo. Portanto, eu posso impulsioná-lo nem que seja com 1€, que é o mínimo. E só com 1€ eu vou conseguir chegar a milhares de pessoas. Por isso, o maior custo é a produção de conteúdos. Não é tanto os anúncios, que pode ser o valor baixo. Especialmente em vídeos. Pode-se conseguir promover um vídeo em que fica a 1 terço de centimo por visualização. Ou seja, é um valor muito baixo promover vídeos. É claro que também não tenhamos ilusões. Porque os vídeos no Facebook, a média de visualização é muito baixa. São 5 ou 6 segundos. Mas não deixa de ser exposição. Não deixa de ser bom. Ou seja, no YouTube o tempo de visualização é muito superior. Embora as visualizações possam ser mais baixas. Mas são coisas diferentes. Os dois são importantes. Por isso, mesmo em conteúdos não comerciais. Ou seja, eu não vou vender nada. Eu estou a entregar valor. Pode ser interessante patrocinar-me. Coisa que há uns anos atrás, se calhar isso não faria muito sentido para pequenas empresas. Porquê? Porque tinha muito alcance. E hoje em dia, não. Portanto, o Facebook é quase um mídia pago. Portanto, se eu não fizer anúncios... Daí, de ser um tema muito quente. De como fazer anúncios de forma eficiente. Porque é muito fácil uma empresa também desperdiçar dinheiro no Facebook. Porquê? Porque o próprio Facebook está sempre a estimularmos para a gente promover os posts. E nem sempre as sugestões de calidad são as melhores. Às vezes são, outras vezes não. Não. E caímos na tentação de promover diretamente na página. Não quero dizer que isso seja mau, mas nem sempre também é a melhor maneira. A página permite promover o conteúdo, mas também o posso promover no gestor de anúncios. O gestor de anúncios é a plataforma de anúncios do Facebook que me dá muito mais possibilidades. Já usaram o gestor de anúncios? Já? A diferença é muito grande, não é? Muito grande. De repente, às vezes, também promover na página é o suficiente porque eu quero uma coisa simples. Ou o que eu vou fazer, a segmentação de lá chega. Público em geral. Público em geral. Quero promover para os meus fãs. Quero promover para a Ilha Terceira. Enfim, para um segmento algo simples. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma campanha em que eu quero recolher leads, que são contactos qualificados, e quero que o Facebook automaticamente recolha os dados das pessoas, aí tem que ir ao gestor de anúncios. Este é um tipo de anúncios muito interessante. Não sei se já tiveram experiência, mas, quando estamos no Facebook, seja no telefone ou no computador, alguns anúncios, quando vocês clicam, automaticamente preenchem-se num formulário no Facebook o vosso nome e o e-mail. Porque o Facebook já sabe o vosso nome e e-mail. Aliás, sabe muito mais. Se calhar, o Facebook sabe mais da vossa vida do que vocês próprios. Não é? Porque o Facebook é a maior máquina de segmentação à face da Terra. Em termos de segmentação, é incrível. E, portanto, preenche esse formulário e o anunciante fica logo com os vossos dados. Vocês têm que dar consentimento, claro. Portanto, não há qualquer problema. E o anunciante fica com os vossos dados. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que, até há poucos anos atrás, se eu quisesse saber mais informações de um produto, clicava no anúncio, ia ter uma página que me perguntava o nome e o e-mail e eu preenchia. Acontece que já não temos muita paciência para isso. Então, se for no telemóvel, no smartphone, preencher o nome e-mail tem que estar muito interessado. E, por isso, esse Facebook Lead, que permite recolher os dados automaticamente, é uma ferramenta muito boa, muito poderosa. Portanto, é um exemplo de campanhas um bocadinho mais avançadas, um bocadinho mais, enfim, que exige mais configuração, que permite ter resultados interessantes para empresas. Uma outra novidade, também surgiu este ano, no Facebook, é o, chamam-lhe públicos personalizados, que corresponde a remarketing. O remarketing são aquelas técnicas, por exemplo, o exemplo clássico de Booking. Vão ao site da Booking, não compram, não fazem a reserva e depois passam a ver anúncios da Booking para fazer a reserva, não é? Isso é o remarketing, porquê? Porque ele sabe que fui ao site, sabe que eu não reservei, então vai tentar vender. O que ele faz, muitas vezes, é mostrar uma solução ou mais barata ou uma solução diferente para me tentar convencer. O remarketing, se for bem feito, é muito bom. Se for mal feito, sentem-se perseguidos. Se for bem feito, sentem-se servidos. Ajuda a fechar uma compra. E o Facebook tem vários tipos de remarketing muito interessantes. Um deles é esse, que é, eu vou ao site, não compro um produto e depois no Facebook passo a ver anúncios daquele produto. Isto é extremamente eficiente. Mas tem outras técnicas de remarketing mais simples e muito eficientes. Por exemplo, eu posso fazer uma campanha de anúncios a quem vê 10% dos meus vídeos, que é anormal no Facebook ver 10% de um vídeo. Então, as pessoas costumam ver 10% dos vídeos. Os vídeos que eu partilho conhecimento, não é? São pessoas que estão muito interessadas e estão a ver o conhecimento, então eu posso fazer uma campanha para elas. Porque já são pessoas muito pré-dispostas, já existe uma ligação, uma relação. Portanto, isto permite fazer campanhas com valor mais baixo ou com o mesmo valor ter melhores resultados. Porque tu a chegar pessoas que já demonstram muito interesse. Ou, por exemplo, eu posso fazer uma campanha no Facebook, é quem visitou o meu perfil profissional do Instagram. Ou quem visitou a minha página de Facebook. Ou quem clicou no link no Facebook. Ou quem enviou mensagens na página de Facebook. Portanto, na maioria dos comportamentos que se tem no Facebook, é possível criar campanhas para as pessoas que têm esses comportamentos. E isto é extremamente eficiente. O Facebook tem tido muitas novidades na área dos anúncios. Uma das outras novidades é fazer campanhas direcionadas para mensagens. Vocês certamente utilizam as mensagens do Facebook para comunicar com as empresas. Vão à página, enviam uma mensagem e, se calhar, já não estão a enviar e-mails. Não é? Sim. Também é verdade. Nem uma coisa nem a outra. Telefonam. Ok. Exatamente. Exatamente. Mas toca aí num aspecto muito importante. Hoje em dia, muitas vezes a nossa escolha é quem é mais rápido. Às vezes nem é quem é o melhor. Se for o melhor, melhor. Mas às vezes é quem é mais rápido a responder-nos. Por acaso, este fim de semana até foram mais ou menos rápidos. Enviai algumas mensagens para a TAP. Não foram instantâneas, mas sim, foi tempo razoável. Estou-me a lembrar de uma experiência que já tive várias vezes com a Transávia. Não sei se já voaram com a Transávia. Eu faço Transávia porque quando tenho que ir à Madeira, faço Porto. Madeira e dá-me jeito. E Transávia, particularmente em termos de... o serviço de voo, não é dos que eu mais gosto. Por várias razões. Mas o serviço de atendimento ao cliente é tão bom que eu não quero outra coisa. e me dá-me jeito. Como voo normalmente em fins profissionais, o que é que eu quero? Reservo a viagem e muitas vezes tenho que alterar a viagem porque alteramos aquela semana das formações. Então tenho que alterar. Ou às vezes estou lá e lembro-me que preciso ficar mais de um dia para me consultar em uma empresa. Então eu preciso muito rapidamente de alterar uma viagem. E já me aconteceu várias vezes pelo Facebook. Portanto, eu estou, se calhar, na rua e tenho que alterar a viagem. Pegue-me o telefone. Se fosse ao site à procura do e-mail era uma chatice. Vou ao Facebook e digo, tenho uma voo XPTO, queria alterar. É possível e quanto é que custa? Eles respondem instantaneamente. Muito bem. Olha, é possível alterar. Custa X. Normalmente são valores baixos. Já me aconteceu até. O valor que cobraram era muito mais abaixo do normal, do anunciado. Portanto, quase um tratamento como na mercearia. É um tratamento personalizado. Embora eles não precisassem fazer isso comigo. Ou seja, é um exemplo de que em termos de serviço, não é o melhor. Para as minhas preferências, não é o melhor. Há companhias que o fazem muito melhor. Mas o pós-venda é tão bom, que para mim isso é o mais importante. Porque são rápidos a responder. E se calhar vocês, em alguns casos, desistiram de algum serviço ou produto, porque são lentos a responder. E hoje em dia, ao contrário de, sei lá, anos 90, ou nem precisa de anos 90, há 10 anos atrás, temos muito mais pacientes. Porque temos tantos estímulos, tantas coisas para resolver e há tantas outras opções, há tantas opções alternativas, que esperar perder tempo não é uma opção para nós. E, portanto, as redes sociais devem ser utilizadas em favor disso. Poderíamos dizer imensos casos em que a rapidez é mais importante. O ser primeiro, ou o ser mais rápido, às vezes é mais importante do que o ser melhor. Embora ser bom e ser o melhor é importante. Ou seja, quase que nem se questiona que sermos muito bons tem que ser. Mas, acima disto, a camada é o mais rápido, é o que marca a diferença. Ou seja, às vezes, vou montar um negócio e estou à espera daquilo de estar muito bem, se calhar o outro está primeiro, mais ou menos bem, é o suficiente para ter sucesso. Está assinado, se quer estar assinado, é um exemplo. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Estou-me a lembrar de outro exemplo. O Google+, o Google+, da Google, a rede social, é um bom exemplo de que ser melhor não é melhor do que ser o primeiro. O Google+, na minha opinião, como rede social, quando eles lançaram, era muito melhor que o Facebook. Então, tecnicamente, tinha ferramentas que as pessoas nem conheciam. Dava para fazer diretos, na altura que o Facebook não tinha diretos, dava para editar, tinha um editor de imagens espetacular, uma coisa incrível, incorporado que o Facebook ainda hoje não tem. Um editor muito bom. Tinha muitas coisas boas. Acontece que o Facebook já estava enraizado. E o Facebook era e é uma bola de remendos. Estão sempre alterados. Portanto, já tem traços de muita antiguidade, a rede social. Não é claramente a rede social que vocês mais gostam, nem sequer é a melhor. Há redes sociais melhores, mas é que tem mais utilizadores. Portanto, o custo de mudar para outra rede, neste momento, é muito grande. E as empresas não estão dispostas a isso. Portanto, é um exemplo de que ser primeiro é, muitas vezes, importante. Muitas vezes, sim. Portanto, essa questão dos anúncios no Facebook é uma aposta importante. Não menosprezando, estamos aqui a falar de redes sociais, porque é o nosso tema de conversa, mas no marketing digital, as redes sociais é uma componente do marketing digital. E há aqui um aspecto muito importante que é, para já estar só no Facebook é bastante arriscado. Especialmente na fase que nós estamos, uma fase de transição mesmo. Portanto, dentro de dois, três anos, se calhar as redes sociais podem ter outro panorama. Portanto, estar só no Facebook é arriscado. E estar só nas redes sociais e não dar importância a outros canais digitais, ainda mais arriscado é. Porque, se pensarmos bem, as redes sociais, os social media, tanto da plataforma como os dados nós não controlamos. E o vosso negócio de depender de uma plataforma que não controlam é muito mau. Do mesmo modo que dependermos só de um fornecedor é bastante arriscado, não é? Ou só de um cliente é muito arriscado. E, por isso, o website continua a ser importante. Aliás, o website, na estratégia digital, é normalmente o elemento mais importante. Não é o mais visível, muitas vezes, mas é o mais importante. Porque as conversões ou as vendas normalmente acontecem no site ou baseado no site. Depois, o email marketing continua a ser muito importante. Se for bem feito, conseguimos taxas de abertura na ordem dos 20%. Enquanto que no Facebook podemos ter um alcance de 6%. Claro que não é comparável, são coisas diferentes, mas só para termos uma ideia de que o email marketing não está ultrapassado. Continua a ser muito importante. Para além disso, Google marketing. Ou seja, eu implementar técnicas de otimização para motores de pesquisa. Fazer anúncios no Google. Aqui há alguém que faz anúncios no Google para aparecer no motor de pesquisa? Só para ter uma ideia? Ok. Mais ou menos. O Google fez uma alteração, há alguns meses atrás, em que até então tínhamos 3 anúncios e depois anúncios do lado direito. Agora, temos até 4 anúncios e nenhum do lado direito. O que é que isto significa? Se fizerem uma pesquisa, aparecendo os 4 anúncios, pode aparecer 0, 1, 2, 3 ou 4. Mas aparecendo os 4, reparem que na maioria dos dispositivos, se não fizerem scroll, só vêm anúncios. Portanto, a empresa que não fizer anúncios, está a perder o lugar para o concorrente que estará em princípio a fazer anúncios. Se tivermos um setor minimamente concorrencial. Por isso, aquela ideia de que, ah, eu apareço, mesmo que apareça na primeira página para aquela expressão de pesquisa, deve fazer anúncios. Depois há uma outra questão, que é, as empresas têm o desejo que é, eu quero aparecer na primeira página da Google. E, às vezes, uma empresa diz, como é que eu faço a aparecer na primeira página do Google? E eu pergunto, para que palavra-chave? Eu só fico a olhar para mim, porque não estava preparada para a pergunta. Mas isto temos que saber, porque aparecer na primeira página da Google, embora eu compreenda que é um desejo interessante, não é? Mas isso não chega. Eu tenho que definir para que expressões de pesquisa. A mesma coisa que vocês dizerem assim, eu quero ter muita notoriedade. E assim, mas em relação a quê? Em relação a que atividade profissional? Ou em relação a que área? Tenho que definir, porque quero ser muito conhecido por esta área. Ok, muito bem. Então vamos fazer aqui um caminho e vamos percorrê-lo. Vai levar anos. Enfim, pelo menos para fazê-lo com consistência e credibilidade, não é? Há pessoas que ficam com muita notoriedade, rapidamente, mas normalmente é pelas piores razões. O rápido e bem acontece, mas é raro, não é? E, portanto, para o motor de pesquisa, uma coisa que é importante eu definir. Quais são as expressões de pesquisa que eu quero aparecer na primeira página? Sim, porque a partir da primeira, a segunda, quase ninguém lá vai, não é? Então, por exemplo, para o meu caso, o que é que eu queria? Consultor marketing digital, formador marketing digital, livros XPTO, cursos XPTO, marketing digital. E eu definia rapidamente aqui 10 ou 20 expressões. Normalmente as pessoas pesquisam em média entre 2 a 3 palavras numa expressão. Portanto, 10 ou 20 eu rapidamente definia. Depois ia ver em que posições é que estava e depois ia trabalhar para tentar aparecer na primeira página. Isto não é garantido, mas há um percurso que se pode fazer e há um conjunto de técnicas que passa por criar conteúdos nas redes sociais, passa por criar conteúdos para o website, por otimizá-los. Há uma estratégia que se pode montar. E isso é muito importante. Isto porquê? Por mais importante que sejam as redes sociais, que são fundamentais e não há como fugir, gedi-las bem. Em média, as empresas têm presença em 2 a 3 redes sociais. Portanto, uma não chega para a maioria dos negócios. Mas atenção, é melhor estar numa bem do que em três mal. Portanto, cada um tem que apostar com os recursos que tem. Mas também é importante apostarmos em Google Marketing. Porque uma coisa não mudou. Quando nós temos, quando nós queremos pesquisar, é o Google que vamos. Sempre. Seja no mobile ou no computador. Mesmo daqui por 5 ou 10 anos que tudo funcione por voz ou por pensamento, não deixam ser transformadas em palavras e para pesquisar. E isso não vai mudar. Por isso, essa otimização para motores de pesquisa é muito importante. E já agora queria-vos lançar uma pergunta. Acham que é mais importante fazer anúncios no Google ou no Facebook? No Google? Sim? Certo. Mas há alguma opinião? Não há uma resposta certa. Isto também depende muito da atividade, não é? Mais alguém tem uma outra opinião? Então, no Google. Porque é o mais abrangente e é onde as pessoas vão pesquisar. E é verdade. Portanto, quando eu tenho a necessidade identificada, é ao Google que eu vou. A necessidade identificada pode ser, quero comprar um livro, quero comprar um Google, ou então vou ao Google e escrevo, alguém que vai ao Google escreve, Martin Digital. Qual é esta necessidade? Quem pesquisa por Martin Digital, o que é que a pessoa quer? Nem a pessoa sabe, se calhar, não é? Quando a pessoa escreve só Martin Digital no Google, significa que anda ali a ver o que é que aparece Martin Digital. Deixa eu ver o que é que aparece. Se calhar quer ver um artigo na Wikipédia, um artigo num blog, um vídeo. A pessoa está a entrar no tema. Mas se escrever, por exemplo, curso Martin Digital terceira, a pessoa está à procura de uma formação na terceira. Não há dúvidas. Tem a necessidade identificada. Eu quero fazer uma formação. E quando tem a necessidade identificada, é ao Google que vai. E, portanto, se eu não fizer um anúncio, estou a perder a oportunidade de não angariar aquele cliente. Porque se eu vou abrir o curso na próxima semana, eu provavelmente não vou aparecer organicamente no Google. Na primeira página, eu vou ter que fazer um anúncio. E qual é a grande diferença entre um anúncio no Google e um anúncio no Facebook? Mas no Facebook, será que o anúncio corresponde a uma necessidade? O anúncio aparece sem vocês pesquisarem. Exatamente. Também. Bom, exatamente. Muito bem visto. Pode ser isso. Que há alguém que veio do Google, foi ao site, não comprou ou não se inscreveu na formação, vai ao Facebook e vê lá o anúncio. Portanto, permite fazer-se cruzamento. Bem observado. Por isso, os dois são importantes. A grande diferença é que o Google responde a uma pergunta, ou responde a uma necessidade identificada. Nem que seja uma necessidade vaga, como marketing digital, ou uma necessidade específica, curso marketing digital terceira. O Facebook corresponde a uma segmentação. Portanto, os dois são importantes. Corresponde a uma segmentação. O que é isto? É, como estava a referir há bocadinho, vai criar uma campanha e vai segmentar. E nisso, realmente, o Facebook é imbatível. Ao segmentar, vai apanhar público. Se calhar, alguns não têm interesse e outros têm interesse. Mas era o que estava a dizer. Eu, se calhar, tenho... Muitas vezes, nós temos uma necessidade e não sabemos. Não é? Ou, muitas vezes, eu não tenho uma necessidade e alguém me desperta à necessidade. E passei a ter uma necessidade criada. E, portanto, o anúncio no Facebook pode fazer criar a necessidade, ou despertar uma necessidade que eu tinha e não sabia. Muitas vezes, vejo o anúncio de uma formação de marketing digital. Vai ver na terceira. E diz, ah, realmente, olha, nunca tinha pensado nisto. Mas, realmente, eu tenho esta necessidade. Mas, se eu não via o anúncio no Facebook, eu nem ia pesquisar. Passou-me ao lado, mas tenho essa necessidade. Por isso, apostar em anúncios. Estou-me já falando destas duas e existem outras plataformas de anúncios. Mas são as duas principais. Portanto, é onde se começa, não é? Depois de termos a nossa área digital bem arrumadinha, passamos aos anúncios. E, portanto, estas duas são importantes. Agora, os recursos, o budget que eu vou alocar a cada uma delas, depende muito da atividade. Dois exemplos simples. Se vamos a falar, por exemplo, venda de... Olha, desta semana estávamos a falar nesse exemplo. Há uma empresa de venda de óculos de sol. Acho que é a Hawkins, ou assim, uma coisa do género. Já devem ter visto anúncios. Venda óculos de sol, bonitos e baratos. Eu que nunca compro roupa online, nem óculos de sol, nem nada parecido, não compro, porque olhe, são daquele tipo de artigos que normalmente não me desperta interesse. Compro só por necessidade, só quando é preciso. Por outro lado, a tecnologia, compro muito online e compro mesmo que não tenha necessidade, só por curiosidade. Então, viviam os óculos de sol. O anúncio era tão bem feito e fez-me remarketing. E era tão barato que eu pensei, mesmo que eu não goste disto, nem que fique para o meu filho brincar com aquilo. E comprei, portanto, despertou-me uma necessidade e até fez-me ter um comportamento que eu não tinha e que nunca mais tive online. E não me sentia arrependido pela compra. Uma embalagem, uma embalagem bonita, os óculos bonitos, não duraram muito tempo, é certo, mas... Enfim, serviu o propósito, deu para usar num verão que ia de férias e tudo, uns óculos muito baratos e deu perfeitamente e fiquei satisfeito. Ou seja, despertou-me a necessidade. Eu nunca ia pesquisar óculos de sol no Google, nunca. Nunca pesquisei e não sei se algum dia vou pesquisar. Digo, nunca posso dizer que nunca vou pesquisar. Isto faz-me remeter aqui a um outro exemplo. Eu lembro-me de participar em 2005 ou 2006, tinha um professor de marketing, muito bom, ainda hoje é muito bom, os tempos é que eram outros, e ele disse o seguinte, que nunca mais me esquece. Peixe fresco nunca se vai vender pela internet. Antes de 2005, 2006, há 10 anos, não é? E eu lembro que eu fiquei a pensar assim, pois de facto tem razão, peixe fresco nunca se vai vender pela internet porque a gente quer ir ver o peixe. queres cheirar, queres ver a cor, não é? Isto sempre faz sentido. Há coisas que nunca se vão vender pela internet. Pois hoje é dia, hoje não, já há anos que se vende peixe fresco pela internet. Eu nunca comprei, mas, enfim, o peixe está vivo mesmo fresquinho, tem que ter garantias de distribuição e tudo. Portanto, isto vende-se tudo pela internet. Vende-se roupa. Eu nunca comprei calçado pela internet, ou roupa. Porque sou muito preguiçoso, ou seja, eu gosto ir local, é aquilo e, sim, eu não quero perder tempo. Mas se tivesse gosto nisso, se calhar comprava, se não gostasse, trocava e não tem qualquer problema porque os portos são grátis para trocar. Ou, por exemplo, se comprarem algum artigo, seja o que for, seja roupa ou calçado, mas normalmente as lojas oferecem os portos para trocar. Mas se for um outro artigo qualquer, ou se não oferecer, se comprarem com o Paypal, os portos de devolução são sempre grátis, o Paypal suporta. Eles fazem isso para nos fazer usar o Paypal, portanto, para eles é um bom negócio. Mas para nós é uma garantia. Eu também sempre que posso compro o Paypal. Porquê? Porque é uma garantia que, especialmente quando nós não conhecemos, se houver um problema, ativamos a devolução pelo Paypal. Portanto, dá-nos também essa segurança. E é fácil cancelar a venda, se for pagamentos recorrentes é fácil cancelar. Portanto, tem essa facilidade. E no cartão credit não é assim tão fácil. Portanto, isto para dizer que os anúncios nas duas plataformas são importantes. E por isso, no caso dos óculos de sol, por exemplo, se calhar alocar 80% ou 90% do orçamento a Facebook, Facebook e outras redes de display, que são banners, e então se calhar 10% ou 20% ou a Google, ou menos, se calhar, mas, por exemplo, se estivermos em áreas em que a pessoa tem claramente uma necessidade identificada, estava aqui a pensar na área da formação, mas hoje em dia a formação, ok, é mais a pessoa que tem necessidade identificada, mas às vezes queremos fazer uma formação e não pensamos. Mas podemos generalizar, dizer que na área da formação, se calhar, pode apostar 70% do orçamento no Google, porque as pessoas vão pesquisar pela formação, e 30% na rede de display, para formações novas, que as pessoas não pesquisam, ou para despertar a necessidade. Portanto, resumindo, quando são negócios em que as pessoas pesquisam por aquele produto, devem alocar mais orçamento ao Google. Quando não há o caso em que temos que despertar necessidade, sei lá, aquelas compras com descontos, tipo odisseias, etc., é muito display, não é? Muito Facebook, Facebook e outras plataformas, e banners também da rede de Google, mas em sites de display. É claro que é sempre importante também testar, não é? Portanto, estamos aqui a dar este exemplo, mas os negócios devem testar para ver onde é que os resultados surgem melhor. Portanto, não há fórmulas mágicas, nem há nada estático de como é que as coisas funcionam. Portanto, há conceitos de base que se devem seguir, e depois o interessante e o mágico na área digital e redes sociais é que nós podemos experimentar dentro dos parâmetros que na empresa podemos fazer. Eu penso que eu inicialmente, quando apresentei aqui o Vasco Marques, falava na importância da internet no in-information. E agora, após esta conversa, percebo que todos nós, os comerciantes, toda a gente, precisa de ter conhecimento, portanto, da internet, out-information. Por isso, eu penso que haverá uma necessidade de uma nova conversa, de uma nova apresentação, de uma nova viagem que iremos conversar sobre isso, porque nós temos as nossas fronteiras, estamos aqui numa ilha e, se calhar, a internet, a gente fica no centro para dentro, mas também temos que dar a entender que estamos no centro para fora. E penso que há muitas pessoas que ainda não perceberam isso. Sem dúvida. Foi um prazer estar aqui convosco. Para terminar, eu tenho aqui um desafio para vocês. Eu trouxe uma câmera 360. Já alguém viu fotos ou vídeos de 360? Já? Então, eu desafio-vos a fazermos todos com uma foto de 360. Esta foto, ou depois publicamos no Facebook e no Instagram. Pode ser? Alinham. Sim, igual. Isto é espetacular. Depois vou publicá-la na minha página de Facebook ou no Instagram, basta pesquisar-me por Vasco Marques. E depois mando o link também, para poderem partilhar. Então, já agora, conteúdos de 360. Esta câmera dá para fazer foto, vídeo e diretos 360. Tudo sem fios. Então, eu vou colocar um selfie stick porque fica com um ângulo mais interessante. E conseguimos, depois de passar a foto para o smartphone, e sem editá-la, diretamente podemos colocar nas redes sociais. Então, eu vou ligar aqui o telefone. Ok, já está, já está aqui a vibrar. Já está ligado. Agora, vou aqui à aplicação. Ok. Estava a pensar, se calhar até fazíamos, é claro, capaz de ficar... Os livros cá ficavam com mais impacto. Pode ser? Não se importa onde vir até ali? Assim fazemos uma foto espetacular, que lá no meio dos livros faz mais sentido. Ok. Então, é claro que você está falando. Então, vai cùng. Legenda Adriana Zanotto